Olá querido estudante, eu sou o professor Douglas Gomes de Física e quero convidar você a me acompanhar na resolução da questão 127 da prova do Enem de 2017, Corderosa. Se você gostar dessa nossa resolução, peço que curta o nosso vídeo, dê um joinha. Se você tem interesse em ver mais vídeos desse tipo, por favor se inscreva no canal, vai ser uma enorme satisfação ter você nos acompanhando. Vamos à leitura do problema? A figura mostra o funcionamento de uma estação híbrida de geração de eletricidade movida a energia eólica e biogás. Essa estação possibilita que a energia gerada no parque eólico seja armazenada na forma de gás hidrogênio, usado no fornecimento de energia para a rede elétrica comum e para abastecer células a combustível. Mesmo com a ausência de ventos por curtos períodos, essa estação continua abastecendo a cidade onde está instalada. Opção A. Pois a planta mista de geração de energia realiza eletrólise para enviar energia à rede de distribuição elétrica. Opção B. Pois o hidrogênio produzido e armazenado é utilizado na combustão com o biogás para gerar calor e eletricidade. Opção C. Conjunto de turbinas continua girando com a mesma velocidade por inércia, mantendo a eficiência anterior. Opção D. Combustão da mistura biogás-hidrogênio gera diretamente energia elétrica adicional para a manutenção da estação. Opção E. A planta mista de geração de energia é capaz de utilizar todo o calor fornecido na combustão para a geração de eletricidade. base. Bem, estimado companheiro, aqui nós vamos ter todo o sistema de funcionamento. Aqui é a rede de distribuição elétrica final. Para onde vai ser levada toda a energia elétrica, essa rede de distribuição, ela vai receber a energia elétrica de outros componentes e vai distribuir para a sua casa, para a cidade, para as fábricas. Mas de onde é que vem essa energia? Energia é algo que só pode ser transformado, não pode ser nem criado nem destruído. Para termos a produção de energia elétrica, outras formas de energia deverão estar em ação. A energia eólica, a energia do movimento do ar, pode, através dessas turbinas eólicas, produzir diretamente eletricidade que pode ir direto para a distribuição. Mas, como disse o enunciado, nós precisamos ter em mente que é possível que em algum momento do ano não haja vento. Sem vento, a gente precisa arrumar um jeito de, entre aspas, armazenar a energia eólica que não for diretamente utilizada. E é isso que está acontecendo aqui na produção de hidrogênio. Parte da energia eólica vai ser transferida para a produção de hidrogênio combustível. Esse hidrogênio vai ficar armazenado em algum tanque, em algum lugar. Esse hidrogênio pode ainda ter dois destinos. Ir direto para uma bomba de combustível. Você pode ter máquinas que operam diretamente com o hidrogênio combustível. Ou pode também vir para cá, para essa válvula de mistura. E junto da mistura com o biogás, os dois serem levados a uma termoelétrica. Essa daqui é uma planta de geração mista de energia. Ela vai receber esses combustíveis aqui e gerar eletricidade através da combustão. Mas nem toda a energia da combustão vai conseguir ser transformada em energia elétrica. A segunda lei da termodinâmica não permite que isso ocorra. De tal maneira que haverá destino para a energia térmica não transformada em energia elétrica aqui para alguma rede de água, para aquecer algum líquido. Por esse motivo, por tudo que eu falei aqui para você, a estação continua abastecendo a cidade onde está instalada? Pois, opção B, o hidrogênio produzido e armazenado é utilizado na combustão com o biogás para gerar calor e eletricidade. Então nós vamos conseguir continuar abastecendo essa cidade. Perfeito? Com isso, a opção correta é o item B. Se gostou da nossa resolução, por favor, deixe o seu joinha. Até o próximo encontro, te vejo em outro vídeo.